Tivemos que trocar aqui a bateria, fazer um rápido break Tivemos que trocar aqui a bateria No intervalo da hora que a gente estava trocando Pietro faz o quinto gol da Argentina Pietro faz o quinto gol da Argentina Pedimos desculpas O goleiro pegou Só para confirmar Pedimos desculpas amigo internauta Porque na hora que fizemos o intervalo forçado A Argentina fez o quinto gol E não conseguimos registrar Porque estávamos em manutenção dos nossos transmissores E agora retornamos Confirmando A Argentina está versando por 5 a 1 A Argentina vence por 5 a 1 É a chance O goleiro defendeu O segundo tempo continua Vai bater para o gol Vai bater para o gol Olha aí na trave Não entrou Segue o jogo O árbitro manda seguir Lucas perde a bola para João Vicente João Vicente parou Vamos para o break Depois dessa Vamos fazer um rápido break Vamos tomar um café Um copo d'água Voltamos em seguida Com o melhor futebol do mundo Aqui no show de artistas Voltamos para o body break